Siqueira para, nas funções de segunda secretária, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Agora são duas horas e quatorze minutos, voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quarta-feira, pelo deputado Bernardo Mucida. Neste momento, a deputada Ana Paula Siqueira lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Sargento Rodrigues, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Eli Parquini, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem 150 barra 2021, encaminhando o substitutivo ao projeto de lei número 2.509 de 2021 do governador do Estado. E de ofícios, isso posto, a presidente passa a receber proposições e a conceder palavras aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhadas a proposta de emenda à Constituição nº 72 barra 2021, os projetos de lei de nº 2.952, 2.992, 3.023, 3.032, 3.053 a 3.055 e 3.057 a 3.081 de 2021. Os requerimentos nº 8.454, 8.895, 9.061, 9.063 a 9.082, 9.084 a 9.095 e 9.099 a 9.130 de 2021. E os requerimentos ordinários nº 957 de 2020 e 1.085 a 1.081 de 2021. Deixando de ser recebido, nos termos do inciso 3º do artigo 173 do requerimento interno, o requerimento de nº 9.083 de 2021. São também encaminhadas ao presidente comunicações das Comissões de Meio Ambiente e de Esporte dos deputados Sábio Souza Cruz e Duarte Bechir. A seguir, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Coronel Henrique, determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do general Romulo Bini Pereira. Após homenagem postuma, proferem discurso os deputados Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente suspende a reunião por 40 minutos para entendimentos entre lideranças sob apreciação das matérias constantes da pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno ou aos requerimentos nº 8.895, 9.111 a 9.113 de 2021, 9.063, 9.064, 9.066, 9.068 a 9.072, 9.084, 9.092, 9.100, 9.105 a 9.110, 9.015, 9.120, 9.122, 9.123, 9.125 e 9.126 de 2021. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pela Comissão de Meio Ambiente e de Esporte e deferem, cada uma por sua vez, os requerimentos ordinários de nº 1.085, 1.086, 1.087 e 1.088 de 2021 e 1.957 de 2020. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, com apreciação da matéria constante na pauta. Anunciada a votação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 2.316 de 2020, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo nº 2, salvo a emenda, em prejudicando o substitutivo nº 1 e rejeitada a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o Projeto de Lei nº 2.316 de 2020, na forma do substitutivo nº 2. Nesse passo, é submetida a discussão e votação nominal e aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 137 de 2019, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em segundo turno, o Projeto de Lei nº 1.155 de 2015, faz uso da palavra para discutir o projeto, o deputado Guilherme da Cunha, após o que tem a matéria, sua discussão encerrada. Ato contínuo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto, os deputados Bartô, Guilherme da Cunha e Alencar da Silveira Júnior, após o que faz uso da palavra no artigo 164 do Regimento Interno, o deputado Guilherme da Cunha. Na sequência, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Laura Serrano e o deputado Duarte Bechir. Isso posto, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 1.155 de 2015, na forma do vencido em primeiro turno. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 5.448 de 2018, na forma do vencido em primeiro turno, 5.477 de 2018, 447 de 2019, este na forma do vencido em primeiro turno, 1.289 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 2.185 barra 2020, na forma do vencido em primeiro turno, 2.428 de 2021, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei, 2.658 de 2021, vem à mesa e é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando o adiamento da discussão do referido projeto. Neste passo, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos. 4.134 de 2017, com as emendas nº 1 e nº 2. 5.049 de 2018, na forma do substitutivo nº 3, este prejudicando os substitutivos nº 1 e 2. Projeto de lei 1.700 de 2020, na forma do substitutivo nº 1, e 2.275 de 2020, na forma do substitutivo nº 1. Na sequência, faz uso da palavra, pelo artigo 164 do Regimento Interno, o deputado João Vitor Xavier. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, com apreciação de pareceres de redação final. Anunciada a discussão de pareceres de redação final do projeto de lei 137 de 2019, e tendo sido encerrada, o presidente suspende a reunião por dois minutos devido a problemas técnicos. Reabertos os trabalhos, é submetido à votação nominal e aprovado o pareceres de redação final do projeto de lei nº 137 de 2019. Ato contínuo, são submetidas à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 1.155 de 2015, 5.448 e 5.477 de 2018, projetos de lei nº 447 e nº 1.289 de 2019, e nº 2.185 de 2020, e projetos de lei nº 2.428 de 2021. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária amanhã, dia 1º de setembro, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Celise Laviola. Obrigado. Por, por, por. Obrigado. Boa tarde, presidente. Querido deputado Bernardo Lucida. Boa tarde, deputado Arles Santiago. Boa tarde, amiga e deputada Laura Serrano. Todos os deputados também que estão de forma virtual. Eu gostaria de cumprimentar também a todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia ou pelas redes sociais. Dizer da importância. E sempre que a gente pode retornar a essa tribuna, com tanto tempo que ficamos fora, a importância que tem a gente, no parlamento, usar da nossa fala, usar dos momentos que podemos, sendo que ficamos privados tanto tempo de uma convivência mais próxima e mais efetiva com aqueles nossos. Ontem, nós finalizamos a campanha do Agosto Lilás, que reforçou, durante o mês de agosto, o combate à violência contra a mulher. É importante lembrar que, embora tenhamos finalizado o mês, a conscientização e a luta pelo fim da violência doméstica, pelo fim das agressões às mulheres, em todas as suas formas, e pela erradicação dos crimes de feminicídio, não pode parar. O esforço do governo de Minas para coibir esses crimes são prioridade para a administração estadual. Em março de 2020, vale lembrar, o governo de Minas, em parceria com o Ministério Público e as Forças de Segurança do Estado, lançou o aplicativo MG Mulher, iniciativa que visa fortalecer as redes de proteção à mulher de maneira fácil, prática e acessível. lançamento esse, que eu pude estar presente, participar de forma ativa. Muito importante essa ação do governo do Estado. Também, visando a proteção das servidoras públicas estaduais, lembro que, recentemente, nesta Casa, aprovamos, com a colaboração dos colegas, o Projeto de Lei 1040, de 2019, de minha autoria, que veda a divulgação pelos órgãos e entidades da administração pública estadual de informações relativas às servidoras públicas que comprovarem ter, a seu favor, medida protetiva. Aproveito para, mais uma vez, agradecer todos os colegas que estiveram conosco defendendo esse projeto, e, em especial, de forma muito especial, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Esta lei aprovada acrescenta dispositivo à Lei nº 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Nosso objetivo, então, é fortalecer a legislação, preenchendo as lacunas e mitigando as possibilidades de ações de agressores. Mas o que me traz aqui hoje é reconhecer o esforço e o compromisso do governo de Minas no combate ostensivo à violência. No último dia 23 de agosto, Dia Estadual do Combate ao Feminicídio, também dia D da Operação Maria da Penha, 653 pessoas foram presas por violência doméstica ou por descumprimento de medidas protetivas de urgência. As ações aconteceram nas 19 regiões integradas de segurança pública, abrangeu os 853 municípios mineiros e contou com o efetivo de 5.435 policiais militares, civis e penais, 247 viaturas e um drone. Segundo a SEJUSP, 2.195 ocorrências foram registradas pelas vítimas nas delegacias de polícia civil e 3.293 atendimentos de violência doméstica. Somente no dia 23, a PM realizou 1.544 visitas e diligências policiais e registrou 916 ocorrências em conduções para delegacias. Já a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade realizou 40 ações sobre a temática nos territórios de atuação, como panfletagem, reuniões com rede, parceiros, webinários, ações de conscientização. Paravenizo aqui, mais uma vez, o Governo de Minas e nossas forças de segurança pelas ações de prevenção, conscientização e também por fazer cumprir a Lei Maria da Penha, nosso mais robusto instrumento de proteção. Também é necessário relembrar importantes temas relacionados aos servidores públicos estaduais que há alguns anos sofreram com atrasos em seus pagamentos. Eu gosto de lembrar muito disso, porque sou servidora pública, entendo o sentimento e o sofrimento que teve o servidor com relação a tantas medidas que o cercearam de seus reais direitos. Então, a importância que tem é a gente relembrar que, recentemente, eu e nós, os colegas do Bloco Luiz Humberto Carneiro, solicitamos ao Governador Romeu Zema que verificasse a situação dos profissionais que tiveram pagamento em espécie de suas férias-prêmios suspensos. O Governador prontamente atendeu a nossa solicitação, ouviu o nosso apelo e se comprometeu a pautar a questão e, no dia 15 de agosto, ele realmente o fez, anunciando a quitação do passivo de férias-prêmios convertidas em espécie, no valor de R$ 701 milhões, apurados até julho de 2021. O pagamento beneficiará cerca de 25 mil servidores. No dia 27 de setembro, já será efetuado o primeiro pagamento de cerca de R$ 210 milhões, contemplando mais de 12 mil servidores que esperavam há tanto tempo. E ainda não podemos esquecer do esforço do Estado para voltar a pagar os servidores em dia. Foram cinco anos e meio de espera dos servidores para que o salário voltasse a ser pago integralmente no quinto dia útil. Esse é o segundo mês seguido em que o pagamento será realizado de maneira integral, respeitando os servidores e cumprindo os compromissos que o governo assumiu com os mineiros. Então, estamos aqui para agradecer, agradecer pelas ações de combate à violência doméstica, em especial a violência contra a mulher, e para agradecer como servidora, hoje parlamentar, pelas ações do Estado de retornar os pagamentos de forma integral e em dia, e agora de realizar o pagamento das férias-prêmios. Isso é sinal de compromisso, isso é sinal de responsabilidade, principalmente de respeito com nós mulheres e com nós servidores públicos. Muito obrigada. Obrigado, deputada Celise Laviola. Parabéns aí pelas observações e pelo projeto que tem se desenvolvido. Com a palavra, o deputado Arlen Santiago. Boa tarde, telespectadores, boa tarde, senhoras deputadas, amigas Celise Laviola e Laura Serrano. Boa tarde, senhores deputados, presidente Bernardo Lucida. Eu vim aqui hoje para algumas comunicações. A primeira delas é que ontem teve a visita técnica das empresas interessadas numa nova licitação da ponte do Rio São Francisco na cidade de São Francisco. E aí foram três empresas lá e essas três empresas estão se preparando para a licitação do dia 14 de setembro, visto que a empresa que havia sido licitada antes não deu para ela com o aumento dos ferros, do cimento, não deu para ela suportar a questão dos preços e ela, então, o governo, o governador Zemba se viu obrigado a mandar fazer uma nova licitação e o Fernando Marcato prontamente já está adiantando. Assim como foi feito também na estrada de Urucu e Apintópolis, a MG402, que a empresa que havia ganho a licitação anterior não quis, mesmo com o reajuste de 25%, poder fazer a obra. E aí, então, foi licitada novamente, o governador autorizou a licitação que já terminou, uma empresa do Rio de Janeiro, a Contec, ganhou a licitação, inclusive com um preço até um pouquinho mais baixo do que a outra que desistiu da obra com o reajuste. E aí, nós estamos preparando para que essa obra de Urucu e Apintópolis, que o governador, ainda no mês de setembro, que ele possa dar a ordem de início dessa obra tão sonhada que vai ligar o Noroeste ao norte de Minas e com a ponte dar um grande desenvolvimento naquela região. Também, nós gostaríamos aqui de cumprimentar a população de Riachinho, uma população que me trata tão bem, e dizer que a gente ficou muito satisfeito de ter conseguido viabilizar, junto com a deputada Grace Elias, mais dois postos artesianos que foram perfurados e deram uma água de boa qualidade para atender a população da zona rural e nessa luta que é do meu mandato de dotar o norte de Minas, o Vale de Guitionha de um pouco de melhor qualidade de vida hídrica. E também, o prefeito já chegou lá na cidade, a deputada Grace Elias liberou, através da Codevass, uma emenda sua de um caminhão pipa, que também vai ajudar muito nessa construção. Muito feliz o prefeito Neison Resende, o vice-delon, os vereadores e, principalmente, a população que vai ser atendida. Nessa segunda-feira, os municípios mineiros receberam também um bilhão e meio de reais, que essa casa, com muita sensibilidade, com apoio do nosso presidente Agostinho Patrus e de todos os deputados e deputadas, acabou colocando um pouco de recursos que vieram da indenização daquele crime cometido pela Vale com tantas mortes e que impactou aquela região e também impactou toda Minas Gerais. E aí, essa casa soube fazer um pouco de justiça, passando integralmente, através de transferência especial, recursos para todos os municípios, de acordo com a população. e aí o governador já mandou fazer o pagamento através do secretário Igor Eto, que tem se destacado muito na condução da Secretaria de Governo, atendido a todos com muita fidalguia e também tentando, de toda maneira, acertar mais. E nesses acertos do secretário Igor Eto, estão a questão de duas cidades do Norte de Minas que deverão receber, o processo já está em andamento, já tem a área para colocar dois tomógrafos, um para a cidade de Janaúba, onde o prefeito Zé Aparecido e o secretário de Saúde Ouvércio tem feito aí esse brilhante trabalho de melhoria lá. O governador esteve na cidade e aí, com isso, vão estar sendo instalados, se Deus quiser, ainda esse ano, o tomógrafo lá de Janaúba para atender a população de lá através da Fundajam e do Hospital Regional. E também, Brasília de Minas, tinha ficado algumas dúvidas nessa questão do processo da aquisição do tomógrafo, já foi comprovado que lá precisa, tem necessidade, é um hospital de alta resolutividade e o prefeito Marcos Vinícius então entregando toda a documentação e aí o governo do estado irá conceder para o norte de Minas dois tomógrafos, um em Janaúba, outro em Brasília de Minas. Também em Brasília de Minas, nós estamos finalizando a barragem de Santa Tereza, a barragem que já tinha 20 anos que a população gostaria de ter e essa barragem então pode ser realizada porque o senador Carlos Viana destinou uma escavadeirona grande que está lá à disposição dentro do prazo que vence agora nesse final de semana e conseguiu fazer a barragem, estive lá onde estava sendo feita, está ficando linda e com certeza vai ajuntar a água e voltar um quilômetro e duzentos de água, assim como algum tempo atrás nós conseguimos viabilizar a barragem do Fernão Dias, do Brejo das Canas, da Vila de Fátima, lá do Retiro, também na cidade de Brasília de Minas. E já está em processo de licitação os recursos pedidos pelo vereador Negrão e toda a população do distrito de Fernão Dias onde o deputado Diego Andrade colocou uma emenda de quatrocentos mil reais e eu coloquei mais cento e quarenta que vai dar para terminar o asfalto ligando esse distrito até a rodovia Arlen de Paulo Santiago que liga Brasília de Minas à minha querida Coração de Jesus. Logo depois essa máquina de barragem que está fazendo a barragem em Brasília de Minas ela irá lá para perto para a cidade de Japão Var para poder recuperar a barragem do distrito de Melancias a pedido do vereador Marcelo também do Elvis Borges e gentilmente a máquina cedida pelo senador Carlos Viana também nesse mês ainda o Fernando Marcato irá fazer a licitação do primeiro trecho de um total de 20 quilômetros que vai ligar São Pedro da Garça na zona rural de Montes Claros até a fazenda Santa Mônica em São João da Ponte essa fazenda Santa Mônica ela está assentada em cima de um maciço de água o aquífero bambuí e ela gera hoje de carteira assinada mil e quinhentos empregos e aí vai também instalar com essa estrada que nós vamos fazer agora os primeiros quatro quilômetros e meio ela vai gerar mais mil a mil e quinhentos empregos com a implantação de um frigorífico para o gado Angus essa estrada está sendo viabilizada num trabalho em que nós estamos catalisando a empresa vai fazer a base vai fazer a drenagem o prefeito Humberto Soto entrou com 900 mil reais emendas parlamentares também apoio aí do governador Zema e do Paulo Brant que está colocando um pouco de recursos também além de emendas parlamentares que esse deputado participa por último eu gostaria de falar sobre a questão de um projeto de ortopedia na cidade de Salinas nós tivemos alguns desvios do DPVAT e aí a empresa teve que fazer uma indenização e nessa indenização foram 75 milhões de reais o promotor lá de Salinas o doutor o doutor junto com a prefeitura montaram a ideia de fazer um serviço de cirurgia ortopédica no hospital de Salinas um hospital que o prefeito Kinkas construiu que a maternidade está reformada que o hospital está todo limpo que aí nós vamos começar um projeto de cirurgias eletivas lá em outubro a oncologia funcionando muito bem lá nesse hospital de Salinas a hemodiálise também então a UTI COVID que quando se Deus quiser esse COVID passar ficará a UTI para Salinas também o doutor o promotor Jean montou o projeto ele que é de Salinas junto com o promotor Daniel e o doutor Jabas que é o procurador também fomos até o secretário de segurança Greco que deu o aceite nesse projeto depois fomos também na polícia civil com o doutor Joaquim e hoje nós estamos acabamos de conversar com o secretário de governo Igor Eto para que esse projeto desenvolvido pela situação caótica que é a BR 251 que nesses últimos 18 anos não teve praticamente nenhuma duplicação e que deverá ser privatizada para que pelo menos as serras sejam duplicadas e que fazem além de muitas mortes fazem infelizmente muitas fraturas nas pessoas e as pessoas chegam em Salinas não tem o material para fazer a cirurgia ortopédica é de extrema necessidade o Ministério Público acedeu aos pedidos do Prefeito Quincas da nossa Câmara Municipal da população de lá e da população que transita na BR 251 e agora está dependendo apenas da liberação final do secretário Fábio Baqueretti visto que tem algumas forças ocultas tentando pegar esse dinheiro que é um dinheiro de DPVAT de vítimas que foram lesadas pelos acidentes e que também pela seguradora e também vítimas que sofrem com fraturas que precisam de serem operadas nas cidades salinas e parece que começaram a tentar fazer um desvio desse recurso para outras cidades e eu tenho a convicção que o secretário Fábio Baqueretti não irá se submeter a caprichos políticos e fazer essa desonra com um trabalho tão bonito do Prefeito Quincas e do pessoal do Ministério Público eu tenho a convicção que o Igor Eto que acerta em quase todas as vezes ele também vai estar resolvendo e liberando esse recurso para que a cidade salinas seja um polo de cirurgia ortopédica num hospital que é 100% SUS e que cada vez se prepara para melhorar e atender melhor o povo da nossa querida Salinas e da região são 21 cidades que drenam para a cidade lá de Salinas então são algumas comunicações teríamos mais aí uma centena delas para poder fazer para a população de Minas Gerais e dizer que o ano de 2021 que está sendo um ano em que a maioria da população está sendo vacinada e com isso a quantidade de mortes a pandemia está diminuindo precisamos manter a máscara manter distanciamento manter cuidados para que a gente possa estar cada vez mais livre dessa pandemia e agora vamos começar a terceira dose para quem tomou a CoronaVac porque esse vírus chinês realmente causou muita dor muito sofrimento e a CoronaVac ela tem tido uma atuação necessitária então vai tomar uma terceira dose hoje começam as pessoas imunodeprimidas e as pessoas com mais de 70 anos e depois aí as outras pessoas termino mandando um abraço para o pessoal de Cachoeira do Pajeú estive lá no último sábado conversando com o prefeito Geraldo Boca conversando também com nossos vereadores com o povo daquela cidade que completou 58 anos e eu tenho a convicção de que aquele esqueleto que ficou aí por muitos anos principalmente nada feito mais no governo passado o esqueleto de um posto de saúde a gente está vendo que o governador Zema está se esforçando para corrigir as distorções causadas no mandato passado e irá sem sombra de dúvida arrumar os recursos para terminar aquele posto de saúde e o prefeito Geraldo Boca poder fazer uma saúde melhor para aquela população agradeço senhor presidente agradeço a todos um grande abraço obrigado deputado Arlen Santiago pelas palavras com a palavra o deputado Bosco com a palavra o deputado Bosco deputado Bosco com a palavra seu microfone está desligado deputado na sua ausência com a palavra a deputada Laura Serrano obrigada presidente boa tarde boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares que nos acompanham e a todos que nos acompanham pela TV Assembleia pelo portal da Assembleia hoje eu venho falar de um assunto extremamente importante que inclusive é um dos principais indicadores acompanhado pelo nosso governador Romeu Zema aqui em Minas geração de empregos e a gente tem notícia boa para Minas Minas gerou mais de 34 mil empregos de acordo com as fontes oficiais do CAGED que é o cadastro geral de empregados e desempregados do Ministério da Economia divulgado na última quinta-feira dia 26 de agosto isso somente em julho durante o mês de julho 34 mil empregos formais de carteira assinada foram gerados aqui no nosso estado se a gente for avaliar no acumulado do ano ou seja de janeiro a julho que são os últimos dados disponíveis Minas Gerais já gerou quase 220 mil empregos de carteira assinada a gente está falando de um momento extremamente difícil da nossa economia no combate à pandemia da Covid-19 e a gente tem esse aquecimento inclusive no mercado de trabalho o que é importantíssimo e fundamental para garantir mais oportunidades para as famílias mineiras mais renda mais emprego mais dignidade o saldo de empregos gerados em julho que foi de 34 mil empregos aproximadamente ele é maior do que o do mês anterior de junho que foi de 32 mil empregos ou seja a gente vê uma retomada econômica e uma retomada no mercado de trabalho consistente que vem ocorrendo desde julho de 2020 se a gente for comparar o dado de julho desse ano 34 mil empregos com julho do ano passado 20 mil empregos nós tivemos aí um aumento bastante expressivo de quase quase 14 mil empregos a gente pode falar que é um aumento que faz uma diferença gigante na vida de várias famílias aqui em Minas importante relembrar que julho de 2020 foi a primeira vez depois de muito tempo durante a pandemia que a gente teve saldo positivo de empregos no nosso estado e isso se manteve mais uma vez demonstrando como esse crescimento acontece de forma consistente e como há a preocupação o zelo do governo de Minas para que esses empregos sejam cada vez mais fomentados e para que os mineiros tenham mais oportunidades um outro ponto importante quais são os principais setores econômicos que tem levado a essa retomada esse saldo positivo de geração de empregos no nosso estado e aqui as pesquisas e o Caged as fontes oficiais destacam serviços comércio e indústria serviços e comércio que foram setores econômicos extremamente afetados pela pandemia da covid-19 mas que vem retomando aos poucos o lugar na economia mineira só em serviços em julho foram 12 mil empregos gerados 12 mil famílias que agora tem mais renda tem mais condições de colocar comida à mesa tem mais dignidade na indústria só em julho foram 8 mil empregos gerados 8 mil famílias mineiras 8 mil vidas que vão ter agora melhores condições e a gente teve também inclusive recentemente noticiado pela imprensa a redução do desemprego aqui em minas gerais o segundo trimestre de 2021 a gente teve uma taxa de desocupação que caiu cerca de 1,3 pontos percentuais o que é bastante significativo quando a gente fala de taxa de desocupação ou seja de desemprego no segundo trimestre de 2021 os dados mais recentes que a gente tem a taxa de desocupação em minas gerais é de 12,5% e é menor do que a média nacional hoje de 14,1% que é a taxa de desocupação brasileira tudo isso demonstra como que a desburocratização a simplificação do ambiente de negócios o minas livre para crescer que é um programa do governo de minas extremamente importante para que a gente tenha mais desenvolvimento econômico que traz junto consigo também desenvolvimento social afinal para termos desenvolvimento social mais oportunidades a geração de renda é fundamental e além da geração de renda um ponto importante capacitação alguns dias atrás eu subi nessa tribuna vim ao plenário para falar sobre o trilhas de futuro o programa do governo de minas da secretaria de estado de educação que criava 40 mil vagas de ensino técnico profissionalizante para os alunos de escolas públicas principalmente no nosso estado e é com muita alegria que eu venho anunciar aqui hoje que o trilhas de futuro na última segunda-feira dia 30 de agosto o governo de minas anunciou que serão não 40 mil vagas mas 75 mil vagas para os nossos estudantes de escolas públicas estaduais jovens do segundo e do terceiro ano do ensino médio que vão ter oportunidade de capacitação para poder entrar no mercado de trabalho e desenvolver seu pleno potencial o investimento do governo de minas e aí bem verdade gosto sempre de frisar aqui nós estamos falando do dinheiro dos pagadores de impostos nós estamos falando dos recursos que cada um de nós mineiros pagamos através dos tributos mas que estão sendo aplicados naquilo que são prioridade o investimento do trilhas de futuro cursos técnicos profissionalizantes gratuitos para os alunos que não tem como pagar as mensalidades alunos de escolas públicas do segundo e terceiro ano do ensino médio o investimento do governo de minas o nosso investimento investimento dos mineiros dobrou para um bilhão de reais é minas gerais investindo no futuro dos nossos jovens é minas gerais investindo em capacitação para que a gente tenha jovens capacitados com cursos técnicos profissionalizantes e com uma ligação forte com o que é hoje a demanda de mercado com os investimentos que foram atraídos para o nosso estado com a redução que a gente tem da taxa de desocupação de desemprego com o aumento de empregos que vem acarretando na nossa economia é verdade que a gente ainda vive um momento de pandemia é verdade que todos os cuidados devem continuar todas as todos os protocolos sanitários devem ser seguidos mas é verdade também que a gente não pode esquecer que haverá um momento pós pandemia e é preciso que os governos é preciso que todos se planejem para que a gente possa ter uma retomada econômica serena e firme uma retomada econômica que garanta que os nossos jovens que infelizmente não conseguiram muitas vezes estar presencialmente nas escolas porque elas estiveram fechadas por muito tempo durante a pandemia que os nossos jovens que tiveram tanto da educação prejudicada seja pelas dificuldades de acesso ao ensino remoto seja pelos gestores públicos que impediram a reabertura segura das escolas mesmo num cenário em que os indicadores epidemiológicos mostram a possibilidade de retomada é fundamental que esses jovens possam ter acesso a esses cursos de capacitação a essa entrada no mercado de trabalho a possibilidade de ter mais renda a possibilidade de ter mais oportunidades independentemente da classe social independentemente do poder de renda das suas famílias e o Trilhas de Futuro é isso é um programa que tem tudo para dar certo é um programa que já deu certo na quantidade de inscrições o sucesso foi tão grande que o governo ampliou de 40 mil para 75 mil vagas que são disponibilizadas em cerca de 110 municípios do nosso estado e que vão fazer a diferença sem dúvida na vida de muitos jovens mineiros as inscrições do Trilhas de Futuro foram estendidas e elas ocorrerão até amanhã e mais uma vez relembro aqui essas inscrições podem ser feitas pela internet no site do programa Trilhas de Futuro até amanhã dia 2 de setembro esse é um programa que muda a realidade de muitos jovens no nosso estado esse é um programa que vira o jogo vira o jogo da educação vira o jogo do mercado de trabalho vira o jogo da realidade econômica e social de Minas Gerais obrigada presidente obrigado deputada Laura Serrana pelas considerações com a palavra o deputado Sargento Rodrigues com a palavra o deputado Sargento Rodrigues não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicações as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões comissão de administração pública reunião extraordinária de 31 de agosto de 2021 e comissões de saúde e de segurança pública reuniões extraordinárias de 1º de setembro de 2021 ciente publique-se a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã dia 2 às 10 horas e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião este foi o deputado